Só Jesus, e a verdade é o caminho? Sem Jesus não dá pra viver sozinho. Deus é Deus, o resto não é baal. Deus é Deus, não existe outro igual. É amor, é alegria, não aceita anarquia. Sim, sim, não, não, se passar de ser maldição. Por isso eu lembro agora, e ver se preste atenção, só Jesus é que te leva a salvação. Jorge Dom! Cara, me diz uma coisa, assim, a gente vendo tu tocar assim, e tua história de vida, que é motivo assim da gente perceber o quanto Deus é bom e cuida da gente. Vou falar de um papo polêmico, quero ouvir sua opinião. Por exemplo, no nosso meio existe muita polêmica em relação a cachês dos artistas. E vendo você, vendo que você é um cara trabalhador, que correu atrás, que não ficou, de repente, usando o dom de uma forma, assim, mercenária, de ficar pegando grana da galera, não sei. Eu queria tua opinião sobre isso. Como é que você encara, de repente, uma oferta, um cachê? Como é que você vai nas igrejas? Como é que é tua cabeça em relação a isso? Eu costumo dizer o seguinte, que o trabalhador é digno do seu salário. Está escrito isso na Palavra de Deus. Hoje, algumas igrejas eu chego, deixo um CD e falo com o pastor. O pastor dá uma oportunidade e tal, e às vezes a gente não tem retorno. Por quê? Eu não estou na mídia. O pastor não me conhece, eu cheguei lá me oferecendo, eu não estou na mídia. E o que acontece com esses cantores hoje que estão na mídia? Passaram pelo mesmo processo que eu passei. E o que acontece? Eles levam uma banda, nada mais digno de que eles receberem alguma coisa. Só que, está virando um absurdo, um cachê de 10 mil reais para você cantar numa igreja. Eu acho que você tem que esperar o pastor chegar num acordo para que todos ali possam ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Você se sente observado, assim, de uma forma mais, pelas outras pessoas, de uma forma mais secular, assim? Bom, eu me sinto observado, sim. Até mesmo porque o meu ritmo, é um ritmo universal. Sim. É um ritmo que todo mundo mexe o pezinho. É. E acompanha aqui no estalar dos dedos. Então, eu vejo sim. Então, tem crianças que não são nem evangélicas ainda, e essa música Atos 16, 31, elas cantam. Porque é um refrão fácil. É. Entendeu? Então, eu vou, e eu vou a muitas igrejas que são tradicionais também, e o povo canta e pede bis. Não é, né? Teve uma vez que eu fui numa Assembleia de Deus que eu tocando, as lágrimas rolavam, porque as pessoas pediram bis. Eu falei, meu Deus, muito obrigado. É. Porque é um ritmo que é contagiante e fala na palavra de Deus. Verdade. Então, hoje no meio secular, não está sendo diferente. As pessoas estão observando isso. porque até mesmo as produções fono, fono, né? Sim. Do nosso CD estão com uma qualidade. Uhum. Então, hoje nós temos músicos de excelência. Então, hoje está tendo esse cuidado de fazer um CD gospel com excelência, com qualidade. É perceptível, assim, esse teu, essa tua ver evangelística, né? Você é um cara que, sempre simpático, sempre que eu te encontrar, vê aí, beleza e tal, não sei o quê. Você tem um approach, você tem uma chegada fácil nas pessoas, você tem um carisma, uma alegria. Como é que você percebe, hoje, o evangelismo? Porque muitas igrejas, hoje, parece que não evangelizam mais. É uma coisa muito só interna, só dos cultos. E parece que isso é uma veia que Deus tem dado a outras pessoas. Parece que tem sido levantado outras pessoas, meio que novos convertidos, pessoas com uma vitalidade diferente, como a tua. Como é que você vê essa questão da evangelização, de falar do amor de Deus, da explanação, a respeito do reino para as pessoas que não conhecem? Por exemplo, veio a calhaça a sua pergunta. Sábado, eu fui num evento dentro de um clube e a propaganda que tinha, tanto lá fora e o banner que tinha lá no altar, estava assim, além das quatro, além das quatro paredes. Eu falei assim, meu Deus, aqui continua sendo quatro paredes, dentro de um clube? É. Tipo, nós queremos fazer além das quatro paredes, mas está marcado para dentro, não está marcado para fora. Eu não entendi nada. Eu até falei com o obreiro lá. É como se o discurso fosse querer isso, mas a prática... Entendeu? Todo mundo ali sentadinho, no ar condicionado, vendo uma peça teatral, continuando sendo em quatro paredes. Eu tenho um projeto que se chama Deus é Deus, que nós vamos nas comunidades, nós vamos nas praças, reunimos, convidamos vários cantores que ainda não estão na mídia, porque os da mídia também... É mais difícil levar. Aquilo que eu te falei é, mas eu quero aqui ressaltar e glorificar pela vida do Vaguinho, nosso amigo, que sempre está disposto a ir. Entendeu? O Vaguinho já participou várias vezes com a gente. Entendeu? Então, nós vamos para as praças e almas são alcançadas. Então, o que acontece, como você falou, esse meu jeito não é para ficar dentro da igreja. E assim como eu, tem várias pessoas. E você sente, assim como você estava falando, você sente que a galera está sedenta? Está sedenta, está sedenta, porque lá fora tem muitos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Verdade. E eles não têm coragem de voltar a pisar num templo. Verdade. Então, nós estamos levando o nosso som, a palavra de Deus até eles, porque às vezes estão passando, mas muitas das vezes estão no botiquim. Verdade. E daqui a pouco são alcançados. Eu me lembro sempre, por exemplo, a galera lá de Manaus, eu fui convidado para pregar, na verdade, eu fui convidado para pregar numa igreja. Só que o cara falou assim, Polinho, que eu tenho um presente para você, meu amigo Deusemar, lá de Manaus, grande abraço aí. Então, para voltar em Manaus aí, pô, maior saudade da galera. E dessa galera, da galera de Puraco Equara, que é um presídio, cara, o presente é você pregar no presídio. Meu Deus. É. Quando eu cheguei lá, eu percebi uma coisa que é fato. Muitas das pessoas que estão encarceradas, de repente, estão assistindo a gente, são pessoas que já ouviram falar do Evangelho. Muitas. 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 Eu ouso dizer que a maioria, a maioria que está encarcerada, já ouviu falar acerca do Senhor. E está sedenta de uma palavra para ser renovada, para ser tocada verdadeiramente por Deus, para ter um alento, uma esperança de vida, né? E, às vezes, a galera está dentro de quatro paredes, numa verdadeira, assim, brincando entre aspas, que eu digo, louvando a Deus, fazendo coisas legais, mas, tipo assim, existe uma galera lá fora querendo muito acerca, de ouvir falar acerca do amor de Deus. É sedenta desse Evangelho, né? Com certeza. Eu moro em Irajá e vários amigos de infância no mundo das drogas. E, quando a gente, às vezes, a gente só para e fala assim, pô, Jesus te ama. Eles começam a chorar, porque muitos ali já foram obreiros na casa do Senhor. Mas, essa droga, o nome já diz, é uma droga, é uma praga mesmo do inimigo que deixou eles acorrentados, mas, muitas das vezes, quando eles ouvem o louvor, o Jesus te ama, dá uma calenta a eles. É verdade. Entendeu? E isso é que está precisando ser feito pelas igrejas. É verdade. Não generalizando, porque tem algumas que fazem os trabalhos, mas a maioria não vai para a rua fazer esse trabalho. Cara, queria dizer que foi uma honra estar aqui contigo. Deus te abençoe muito e a gente vai sair, quer dizer, a gente vai terminar por aqui, mas com música. Pode ser? Pode ser. Deus te abençoe muito. Amém! Eu quero ouvir um glória a Deus. Eu quero ouvir um aleluia. Eu quero ouvir um glória a Deus. Eu quero ouvir um aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Legal, obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã, se Deus assim permitir. agradecer e mandar um super abraço ao grande Jorge Dom. Valeu, Jorge. Deus te abençoe muito. E obrigado pela sua companhia. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Legal, uma lembrança bacana desse bate-papo é quando a gente fala sobre evangelismo. Um dos grandes objetivos da forma do propósito de Deus para as nossas vidas é a gente compartilhar desse amor. É muito legal quando a gente tem um presente, algo que a gente possa dividir com as pessoas. é muito bacana quando a gente desfruta de algo importante na nossa vida e a gente tem uma forma de falar daquilo que a gente tem com as pessoas nossos familiares, pessoas que a gente gosta. O amor de Deus é assim também. Existem algumas pessoas no nosso meio que estão verdadeiramente vivendo numa clausura, numa agência secreta de informações e é legal quando a gente bate papo com o Jorge e percebe. Eu fui muito impactado por informações que eu tive sobre o Jorge acerca do que ele desenvolve com a sua vida, acerca de evangelizar pessoas com a sua música e é muito bacana quando a gente coloca a nossa vida a dispor de Deus a evangelizar outras pessoas. Falar desse amor, falar da forma que Deus é bondoso, falar da generosidade que nós temos experimentado de Deus. Deus te abençoe muito. Não se esqueça de falar do Senhor para as pessoas que você conhece. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim